E está no ar quem será um dos finalistas da Copa do Brasil 2020. Porque é um jogo que vai ser decidido no detalhe. Olha, eu acredito muito no Grêmio. Deixa pra gente, porque o Grêmio quer sim o título da Copa do Brasil. É jogo da vida. É o jogo do ano, azul, preto e branco. A bola começa a rolar. Você chega junto. A bola está com o Grêmio. Jean-Pierre cutucou essa bola aqui pelo lado esquerdo na velocidade. Ainda o Alisson, deu o break, sai jogando. Saiu jogando bem agora com o Vitor Ferraz. 23 minutos e meio de bola rolando. Pepe dentro da grande área, chutou cruzado em cima da marcação do São Paulo. Volta pra ele, Matheus Henrique acerta tudo. Ganha bem agora na sequência do Lucas Silva. Está bem encaixado o tricolor. O Grêmio está indo para a final da Copa do Brasil. Chega bem agora o Diogo Barbosa. Olha o Diego Souza, hein? Ganhou bem. Vamos a 52. Cruzamento de novo. Chuveirinho afasta a zaga do Grêmio com Walter Kahneman. Última volta no ponteiro no estádio do Morumbi. O gol de Diego Souza na quarta-feira passada. O Grêmio está na final. É tradição que se fala. A volta ao centro do campo. Fim de papo. O Grêmio está na sua nona final da Copa do Brasil. O Grêmio vem para buscar o seu sexto título na competição. Encontrar a equipe da Copa do Brasil. Legenda por Sônia Ruberti